O primeiro está dormindo, está resolvendo que tem coisa aqui em cima. Ele vem, desce aqui para não ter que descer na escada e se dar mais agilidade no seu corpo. Mas hoje, dificilmente o meu de fazer isso. Eu, às vezes, faço. Vou aqui, esqueço. Mas, coisa importante. O importante está com alguma vara do tamanho de cara para proteger os homens. Os antebraços passando aqui. Desce, 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 desce. Galera do YouTube, esse foi o videozinho. Agora ele vai esguichar o Chintote, eu acho. Esguicha aí, galera. O Chintote. Isso aqui, rapidinho. Isso aqui. Não tiver uma situação de incêndio. Ai, sai. O Chintote, ele vai estar com o lacre. Ele vai estar lacrado. Antes de eu torcer aqui, o lacre vai quebrar. Ascestina, ascestina. Espera aí. Aí, vou segurar. A parte que ele tem que segurar firme. Espera. Vou botar na base desse aí. Meu Deus. Romão. Caraca, o celular é esse? Tablet. Todo mundo para trás. Tablet? É um celular. É um celular. Tablet. 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 De novo. De novo. De novo. Caraca. Galera. Saiu o Tokyo 8. Foi na maior prazo lugar. Mas, enfim, galera. Esse videozinho vai ficando por aqui já. Se não for, não deixe muito like. Eu estou aqui no Corro de Bombeiros. Um cara fez o Enchidão. E o cara desceu pela corda, galera. Esse é o melhor dia da minha vida. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa muito like. Se inscreve. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.